Para você que gosta de boa leitura, venha nos conhecer no Portal do Saber, que está com uma boa infraestrutura, com área de leitura, lan house, área de cinema e muitas coisas a te oferecer. Além disso, se você comprar um livro, você também ganha uma parte da nossa coleção a cada vez que você compra. Estou esperando o que? Venha nos conhecer. Portal do Saber. Nossa, cheirosa. Se você não quer passar por isso e tem imagens excelentes como essa, você não precisa xerocar. Você pode ir no nosso livro, que é o meu livro, o seu livro e pode ser o dele também. O que é isso? O cara é louco, não é possível. Você não sabe? Ligeirinho, o melhor lanchinho da Exante. Sério? Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.